Começando mais um videozinho insano pra vocês aí, pra mostrar pra vocês o que a Garena mandou pra gente aqui no Correio hoje e confirmar alguns eventos, meu parceiro. O Correio tá aceso aqui, bora confirmar então. Como você já consegue ver, temos aqui todas as skins, todas as skins, né, do Top Criminal. Porém, quero deixar bem claro pra vocês que não é certeza que esses Top Criminals estão voltando, tá? Eu não tenho a confirmação ainda. Por quê? Porque vai rolar um evento oficial da Garena, onde alguns influenciadores, a gente foi sorteado, teve um sorteio e tal, onde teremos ali um evento onde todo mundo vai ter que usar certas skins ali de Top Criminal. No meu caso, eu sou de uma equipe do Top Frifas, né, no caso esse aqui. Resumindo, esse evento vai acontecer sexta-feira, tá? Então já tô até divulgando pra vocês no canal oficial da Garena. E a Garena mandou pra gente que tá participando do evento os Top Criminals, porque a gente vai precisar das skins correspondentes ao time. Mas tem gente comentando que talvez as skins estejam voltando. Eu já deixo claro pra vocês que eu não tenho essa informação, beleza, galera? Por enquanto, o que eu tenho é que eu recebi as skins e é isso. E todo mundo que vai participar do evento também recebeu. Então, assim que me confirmarem isso, se as skins vão voltar ou se é só pra gente que vai participar do evento, eu aviso vocês. Mas como você tá vendo aí, a Garena mandou todas as skins de todos os Top Criminals, beleza? Vamos pra outra parte aqui, que aqui sim tem item que já tá confirmado. Então a gente tem primeiramente o conjunto assistente aqui, assistente congelado, né, que possivelmente, isso aqui é praticamente certeza, vai ser de graça aí em um dos eventos de Natal, beleza, galera? Isso aqui já tá praticamente confirmado aí. Temos também aqui o emote que vai chegar pra gente sábado. Acho que é sábado, sinceramente. Se não me engano é sábado mesmo. Escolha a Royale aí, o emote dançando na chuva, que é o emote do Top Criminal. Essa prancha aqui, ó, ela também vai ser de graça. Pelo menos tá praticamente confirmada aí que vai chegar de graça. Não tem a data ainda, tá, pessoal? Mas assim que eu tiver eu aviso vocês. Esse conjunto também tá basicamente confirmado como um dos itens de graça, beleza? O conjunto dançarina nevada aí chegando também de graça, beleza, galera? E tem esse aqui, que é um item que também já tá confirmado como item de graça. Vai chegar, se eu não me engano, dia 21 ou dia 22, que é o óculos quebrando o gelo, que é bem maneirinho, né? Vamos ser sinceros. Dependendo do tipo de skin que você usa, vai combinar. Aqui embaixo a Garena mandou de novo o Top Criminal, não sei porquê. Acho que é por causa que faz parte dos eventos, né? Temos aqui a moto. Essa moto já tá dentro do jogo, né? Você tem que, acho que, percorrer 10 mil metros, você consegue ganhar ela. E tá dentro do código do Top Criminal Penumbra também, ó. Temos aqui também a Trogon, que também tá dentro do código. A Garena tirou o Top Criminal do codiguinho, beleza, galera? E colocou esses itens aqui. O Global, né, que fez essa mudança aí, avisou que é por causa da venda de codiguinho. Como muita gente vende código, então eles vão tirar, a partir de agora, os itens top dos codiguinhos. Tipo assim, é o que eles falaram, não sei se é verdade, tá? Temos aqui também o novo punho. Esse aqui vai tá no código, tá? Dia 31 a gente pode soltar esse código pra vocês, porque eles mudaram aí a data. Vai chegar através, obviamente, ou de um Torre de Tokens, ou de um Token Royale, o que eu acho bem difícil. Ainda não tá confirmado, mas esse aqui é o novo punho quebrando o gelo. E temos aqui a Asa Delta, que já tá dentro do jogo. Você já pode pegar lá no Escolha Royale. Que tá escrito Spoiler aqui, porque tá errado, tá, galera? É, na verdade, uma Asa Delta, meu mano. E aí, esses itens que a Garena mandou, eu não vou coletar eles aqui, porque esse vídeo é só pra mostrar pra vocês. Eu tenho umas coisas pra gravar específicas desses itens. Depois eu faço um vídeo aí, é, coletando, ou enfim. Mas é isso. Comenta aí, ó, se você quer a volta dos Top Criminals. Lembrando que não tá confirmado. Temos também aqui esses itens já possivelmente confirmados como de graça. Essas duas skins, coisa boa. E tem também esses itens que já serão de graça mesmo. E o novo punho aí, que vai chegar pra gente. Comenta aí se curtiu as novidades, deixa seu like aí. E logo eu volto com mais vídeos. Se inscreve aí, que estamos rumo aos 100 mil inscritos, meu parceiro. Eita, bora que bora.